Zoom do fragmento do episódio 33 de Rusgar Litepe, vem conferir comigo, mas antes deixa seu like aqui no vídeo Halil encontra Zeynep em Rusgar Litepe, colina ventosa, ela estava desacordada, porém ela já se recupera e ela fala para ele que quando ela passa por alguma dificuldade ela vai para a colina ventosa e ela fala para ele, eu sinto que o vento que sopra aqui tem coração e o farfalhar daquela árvore soa como mil palavras de conselhos e Halil até fecha os olhos para sentir o vento da colina ventosa Orhan que está à procura de Zeynep, ele acaba vendo ela com Halil e ele fala, salvarei você e sua família deste homem Zeynep Terá um evento importante pois Halil recebe um convite E Halil e Zeynep foram designados para distribuir os restos de produtos aos mais necessitados da aldeia E Halil fica muito encantado pelo amor e carinho que as pessoas sentem por Zeynep E ele fala, eles te amam muito E que Zeynep é querida no coração de todos E Sungu fala para Halil que ele não deveria estar tão perto E todos estão prontos para este evento importante Só estava faltando Zeynep chegar E ela chega chamando a atenção de todos com um lindo vestido vermelho Em especial o Halil, ele ficou como se tivesse hipnotizado por ela Confesso que eu estou super curiosa para ver este look completo de Zeynep e Halil Babando o tempo todo por ela e com certeza sentindo muitos ciúmes E aí galerinha, o que vocês estão achando da série? Já estamos no episódio 33 Deixa aqui o seu comentário Também não esquece de deixar o seu like no vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito